E o Bahia ontem, na Arena Fontenova, recebeu a equipe do Criciúma, o torcedor desconfiado, né? Fez as pazes daquele jeito, queriam mais. 1x0 ficou um placar magro, mas os três pontos foram importantíssimos. O Bahia precisou tomar um susto para acordar no jogo. Claudinho acertou na trave e quase abriu o placar para o Criciúma. Aí o tricolor foi para cima. Criou algumas oportunidades, até que depois de uma bela jogada de áreas, Cauley pegou de primeira para cobrar os 100 jogos pelo esquadrão. O Bahia continuou na pressão e quase fez o segundo nessa cabeçada de passeando. O primeiro tempo terminou com o Bahia dominando a partida. A história desse jogo poderia acabar por aí, porque a rede não balançou mais. Só que mesmo sem gols, o segundo tempo foi ainda mais eletrizante. O placar magro de 1x0 não condiz com as tantas emoções dessa partida. Em menos de dois minutos, o Criciúma criou duas boas oportunidades. O tricolor respondeu. Depois foi a vez de Juba salvar para o Bahia. Quase que Marquinhos mandava para dentro do gol. Teve blitz do esquadrão, com Gabriel Xavier, Jean, Ratão, Ademir. Final do jogo na Arena Fontenova, Bahia 1, Criciúma 0. Aqui dentro de casa a gente vem pontuando bem, né? São 10 vitórias em 14 jogos, né? Sempre há uma esperança maior para a gente em jogos em casa. Não sei porquê, mas produzimos melhor em casa do que fora. É uma das coisas que nós também temos que melhorar, evoluir. Jogos fora de casa, temos que manter um padrão parecido com jogos em casa. Bora, Bahia! Bora! Ó, ele falou aí dos jogos em casa, então que jogue bem contra o Flamengo, né? Tá na hora, né? Tá na hora. Mas falando de ontem, diante do Criciúma, que é uma equipe que demonstra as suas fragilidades, né? O Bahia conseguiu esse 1x0, que é o placar que eu ia chutar. Eu ainda falei aqui sexta-feira, eu ia dizer 1x0, mas vou botar 2x0. Mas não foi 2x0 porque eles não quiseram... É isso. Não perdeu tanto gocinho longe, né? Continua naquele volume de oportunidades, mas na hora H de concluir, hein? Rapaz, e é festival deles, viu? É Ademir, é Ratão, é um negócio absurdo. Agora, Rogério, conselho de amigo. Ó, eu posso falar porque eu parabenizo muito, muito esse sexto lugar do Bahia, 45 pontos, muito. Mas eu acho que você tem que buscar algumas alternativas. Se o Jean Lucas não tá bem, puxa o Tassiano. Traz o Tassiano pro meio de campo, que o Tassiano sabe jogar ali como poucos. E o Tassiano já mostrou isso, que ele, na dele, além de desarmar, ele vai lá, pisa na área e faz gols. Você pega, o Cauli tá subindo, tá melhorando? Ótimo, Cauli. O Everton, pra mim, é uma unanimidade, bom pra caramba. Pronto, o Caio Alexandre jogou um partidaço ontem. O pobre do Everton fica se matando igual maluco e muita gente pegando no pé dele. Quando ele pode jogar num espaço de campo menor e pegar sua energia e gastar mais pra tentar fazer o gol. Procura um gol de alternativas, Rogério. Mas você tá tendo um tempo pra treinar. Você é bom técnico, você conhece, você não é temoso. Você não vai ser temoso. Procura alternativa. Pode ser que eu aqui, setadinho nessa cadeira, com o microfone da Band ou com o microfone da Metro, porque tem a solução pra tudo. Mas, quem tem que ter a solução é você. Graças a Deus é muito bem remunerado e merece por isso. E vai fazer com que o Bahia chegue a Libertadores. Agora, refaça um pouco os seus conceitos. O jogo de ontem, 1x0, foi um pra cá enganoso. O Bahia tinha que ter vencido de 2 ou 3, na minha modesta opinião. Poderia ter tomado um gol? Poderia. Mas poderia ter feito 4. Eu fui ver o jogo de novo. O que preocupa é que o torcedor fica na agonia. Assim, ó, não sabe o que vai acontecer. Você pode colocar o seu dedo, você pode arrumar esse time pra jogar melhor. Pra terminar esse campeonato melhor. Já que, infelizmente, o torcedor do Bahia não teve campeonato baiano, não teve Copa do Nordeste e não teve a Copa do Brasil. Então, o que restou do torcedor do Bahia é a esperança de disputar uma Libertadores. E você pode dar isso. Comece, comece. Tirando esse diabo desse trauma do Flamengo, chega de Flamengo chegar aqui e levar 10, não sei quanto tempo, só pau, pau, pau. Ganhe do Flamengo. Tira esse saco de cimento das costas do torcedor. Deixa o torcedor sorrir. Ah, porque nós jogamos bem, aí a bola foi cruzada, aí não sei quem cabeceou, fez o gol e o Flamengo ganhou. O torcedor não quer saber que o Flamengo ganha, não. O torcedor quer ver o Bahia ganhar o jogo. E você tem uma semana pra fazer isso. Essa história de Flamengo que tá em crise, caiu o Tite, vem não sei quem, não come esse reggae, não. Arrume seu time, conserte seu time, e parta com tudo pra dentro do Flamengo, Rogério. Veja se você não precisa mudar algumas coisas do seu conceito. Parabéns. Grande triunfo, como vocês gostam de falar, em cima do Criciúma, três pontos. Importantíssimo, porque ao contrário do que aconteceu com o Vitória, que os resultados ajudaram o Vitória, o do Bahia não. Todo mundo saiu atropelando. E se o Bahia não ganha, meu Deus, hoje tava um xalalá da zorra. Tava um blá 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 e um tititi. É, e... Todo treinador tem sua forma de jogar, isso é fato. Mas tem que ter alternativas. Não pode se prender sempre a mesma forma de jogar. O Marinho falou uma situação que pode ser... Ele tem um Tassiano que é um jogador extremamente versátil. E joga naquela função. Se o Jean-Lucas não tá bem... O Rata ontem entrou até fazendo aquela função do Tassiano, e não entrou mal. Ele pode trazer o Tassiano e... E no lugar do Jean-Lucas, ele faz aquela função também. E nós falamos isso já muito, exaustivamente. Aí a efetividade, o Bahia cria muito. Cria porque tem a posse de bola, mas tem que ser mais efetivo. Porque ontem poderia ter sido penalizado, sim. A bola pune. O Bahia fez só 1x0. E no início do segundo tempo, foram dois lances que poderiam mudar a história do jogo. Se uma daquelas bolas entram, ficaria muito mais difícil. Se o Bahia deixa de triunfar em um jogo como esse, a situação ia ficar extremamente delicada. Para o jogo do Flamengo, já tem um desfalque que não tem jeito. Sem Everton Ribeiro. É fato. Não tem um substituto à altura. Também é fato. Mas ele tem que se reinventar. O Bahia não vai deixar de jogar porque o Everton não vai poder participar. Vai fazer uma falta incrível. É o cérebro da equipe, é o jogador que dita o ritmo de jogo. E não tem nenhum jogador com a mesma característica e a mesma qualidade. Mas ele tem que se reinventar. Tem que criar um mecanismo para minimizar a ausência do Everton. E precisa vencer. O Flamengo, o Bahia já teve oportunidades com aquele jogo do Maracanã, que fez 70% de posse de bola, teve todo a seu favor. E no fim, comete uma falta boba e perde o jogo. Aqui, uma bola só. Bruno, Henrique, faz o gol. Depois o Bahia tem o domínio, tem várias oportunidades e não faz. Tem que acabar com isso. O Bahia tem que ser efetivo. Se quiser se manter onde está, ou galgar até um posto mais acima. Mas para isso precisa ter trabalho, muito treinamento. Não é fácil, porque é característica de cada jogador. Mas o Bahia está tendo agora a semana toda para treinar. Já não é a primeira vez. E que a torcida vai estar presente. E é fundamental esse resultado para o Bahia galgar, como vem, sempre se mantendo ali e solidificar a sua condição de jogar uma Libertadores depois de tantos anos. Esperamos que isso aconteça. Rogério é inteligente, foi um atleta, trabalhou com inúmeros treinadores. É um bom treinador. Precisa, sim, abrir mais a mente e versatilizar a forma de jogar. Certíssimo. Tem que variar, tem que ter alternativa. Não pode ficar só em uma forma de jogar. Principalmente agora, que não tem o jogador fundamental na articulação, que é o Everton Ribeiro. Essa ausência do Everton Ribeiro, inclusive, eu acho que é uma ótima oportunidade do Rogério usar mais um atacante. Rever seus conceitos. Rever seus conceitos. O Cauli pode voltar para a função que ele estava fazendo no ano passado, ali no meio, vindo mais de trás, participando mais da construção do jogo, onde ele foi muito bem na última temporada. Então, uma chance ímpar para o Rogério testar um novo esquema aí, com três atacantes, que até que ele mantenha o Tassiano na frente ali com o Everaldo, mas que entre com o Ademir, ou com o Lúcio, ou com o Ratão. Aí vai depender do esquema que ele vai pensar para a partida. Mas espero que ele entre com um atacante, e não com o Depena ou o Iago Felipe, que são jogadores que, inclusive, não têm comprometido, mas não têm entrado bem nas partidas. O Depena, inclusive, ontem perdeu um gol ali de cara, após um passe de lute no contra-ataque. Mas é uma oportunidade muito boa para o Rogério Senna e mostrar que tem variação, que entende o elenco que tem na mão e colocar um Bahia, finalmente, mais ofensivo, sem perder a característica principal, que é a posse de bola. Mas, no geral, em relação ao jogo de ontem, o Bahia fez uma boa partida. O Bahia, obviamente, tomou alguns sustos, mas conseguiu controlar o jogo. O Bahia, na verdade, foi muito agradável de ver o Bahia jogando ontem. O Caio Alexandre fez uma partida sensacional na construção, desde ali da saída com o zagueiro, com o goleiro, com viradas de jogo, um jogo mais dinâmico, um pouco mais para frente. Então, o Bahia fez uma boa partida. Porém, tem um detalhezinho que eu acho que o Rogério Senna, e aí ele precisa resolver isso urgentemente. Assim como o Juba sofreu, o Bahia acaba sofrendo junto, no sistema defensivo, contra o Fortaleza, com o Marinho em cima, um jogador de mais velocidade, mais agressivo. O Bahia, ontem, conseguiu a proeza de sofrer com o Alano. Um jogador que a gente sabe que não tem nem de perto a qualidade do Marinho, mas o Alano, enquanto teve fôlego, deu uma canseira danada no Bahia ali em cima do Juba, criou as principais oportunidades do Criciúma. E aí a gente precisa entender o seguinte, ou ele vai trocar para tirar o Juba para poder botar um jogador da posição, que é o Iago, que veio para ser esse jogador, que até o momento não se firmou, ou ele reforçar o lado esquerdo ali, seja tirando o Jean Lucas para entrar o Tassiano, ou alguma outra peça, dobrar como ele já fez o Juba com o Iago ali pela esquerda. Mas times que têm um jogador mais agudo, que colocam esse jogador de velocidade, esse extremo, nas costas de jogo, o Bahia tem sofrido bastante. A gente sabe que o Flamengo vai vir assim, vai explorar essa deficiência do sistema defensivo do Bahia. Então, é uma oportunidade que o Cine, com uma semana inteira para treinar, tem para poder resolver esse lado esquerdo do Bahia, que tem sofrido com jogadores de velocidade, e resolver não ter a possibilidade de usar o Everton Ribeiro, para de repente botar mais um atacante, e deixar o Bahia um pouco mais ofensivo, um pouco mais agressivo, e de repente aproveitar melhor as oportunidades que tem criado ao longo das partidas, e não tem feito o gol. Ontem poderia, como o Marinho falou, facilmente ser 3x4x0, 3x1, acho que é aquele gol que o Ademir salvou ali também. Mas o Bahia pode ser um pouco mais eficiente, de repente com a utilização de um atacante a mais, e sofrer um pouco menos, reforçando o lado esquerdo da defesa do Bahia. Ó, vamos ouvir o Rogério Senne falando sobre Everaldo e Tassiano. Não é um ponta, me desculpa, mas tanto que você vê a jogada do gol, quem faz é o Arias pelo lado, e não é o Everaldo que faz a jogada. Ele volta para recompor, muitas vezes, logicamente a grande maioria das vezes, pelo lado do campo, quando está em linha baixa, em linha defensiva, né? E está sempre com presença de Arias, sempre, logicamente, cada lado, um lado, hora o Tassiano, hora Everaldo, mas os dois jogos jogam como uma dupla de atacantes, né? Aliás, o período que eu melhor lembro do Everaldo de ele render foi jogando como uma dupla de atacantes na Chapecoense. Se a jogada sai para um lado, normalmente o Everaldo está posicionado no centro da área. Ou se a jogada sai do lado do Everaldo, o Tassiano... Deu uma travadinha aí no finalzinho, mas acho que vocês acompanharam essa coletiva dele. O João, ele explica bem as questões táticas do time. Ele enxerga o jogo. Eu acho que ele precisa, como nós discutimos aqui, repensar alguma coisa. Você, Juliana Guimarães, vai escalar o Bahia para o jogo contra o Flamengo. Quem vai no lugar de Everton Ribeiro? Rapaz, eu colocaria um homem de frente, né? Talvez puxando um Tassiano para a posição dele, um Cauli mais no lugar do Everton e um outro homem lá na frente com o Everaldo. Se ele for conservador, ele vai botar Carmo de Pena. Provavelmente o Lúcio, né? Essa seria mais ou menos a minha escolha. Eu testaria o Lúcio, porque é o seguinte, eu ontem mesmo, assim, os grupos aí que a gente tem na vida de WhatsApp, o pessoal comentando sobre a questão do Lúcio, né? E falando, ah, mas quando entra, não aproveita as oportunidades e tal. A gente tem que lembrar o seguinte, o Lúcio, normalmente, quando entra, é quando o Bahia desfaite todo o meio de campo. Quando o Lúcio tem entrado, o Ademir tem entrado, o Bahia não tem mais aquele time de posse de bola, de controle de jogo, né? Então, o Bahia, por exemplo, virou uma correria, um chumbo trocado ali. Então, tipo, o Bahia vai numa loucura retada no tema da construção. Tem duas constatações aí. Uma é que o Lúcio perdeu várias oportunidades. E outra que é injusto julgar, porque ele não teve uma sequência grande. E quando ele entregou, o Carlos Depena chutou lá perto de Fernando Santana. Jogada boa, inclusive, ele deixou a bola limpinha pra Depena ali.